Nós estamos aqui no Memorial da América Latina, no Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, que é uma das diretorias do memorial, e nós vamos abrigar, no segundo semestre deste ano, em 2015, uma mostra de bordados realizados por grupos de mulheres. E esses bordados não são simplesmente uma expressão estética, eles são bordados que relatam, que expõem a narrativa de uma situação, como no caso brasileiro, das famílias deslocadas por barragem. Esse tipo de manifestação estética, política e histórica, precisa ser integrada no ambiente das artes plásticas latino-americanas. Ou, como eu gosto de dizer, no ambiente das artes plásticas deste território, porque, fazendo jus às políticas que a gente adota aqui no Memorial, o território que hoje chamamos de América Latina, na realidade é um território sem nome, do ponto de vista dos povos nativos, porque América e Latina são dois nomes atribuídos a este espaço pelo invasor, pelo descobridor. Essa expressão dos bordados guarda toda essa história, ainda que não dita diretamente, mas se a gente quiser ler nas entrelinhas, literalmente, nas entrelinhas do bordado, essas questões estão lá. Então, todo mundo convidado a ver a exposição, que inaugura em setembro, fica por um mês aqui, e apoiar também o documentário que está sendo produzido, porque isso é uma forma também de difusão importantíssima, já sem fronteiras, o documentário é uma difusão sem fronteiras, de todas essas questões que eu estou abordando aqui. Legenda Adriana Zanotto